E também quando a gente toma uma boba numa certa época, e aí a gente cresce, e aí a gente diminui, sabe, se a gente tá bom, não é, é o problema. Ah não, aí é fácil, eu acho, eu acho que a cabeça é difícil. Não, 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 mas eu, na época de H, a gente tá trabalhando com a gente. Vamos tirar uma foto com ela, por favor, Ina, tira uma foto da gente.